Uma empresa de artefatos de cimento, localizada às margens da rodovia SC-410, no bairro Ribanceira do Norte, em São João Batista, foi furtada durante o final de semana. O crime só foi identificado na manhã de hoje, por volta das 7 horas da manhã. Ao chegarem no local para o início do expediente, colaboradores perceberam que um compressor havia sido roubado. Segundo informações repassadas para a polícia, no domingo, o proprietário da fábrica flagrou um veículo Fiat Uno de cor prata entrando no pátio e fugindo ao perceber a presença do dono. O local não possui câmeras de vídeo monitoramento, o que deve dificultar a localização dos autores. Rondas chegaram a ser realizadas, mas sem sucesso.